Olá, gente, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês vai ser de um assunto muito bom, mas que bom, que toda costureira ama fazer, que nada mais é, gente, do que comprar tecido, né? Lógico. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês em como foi a minha experiência em estar comprando tecido online, coisa que eu nunca fiz, e também vou estar falando um pouco sobre a Máximos Tecidos Finos, que é uma grande parceria agora do blog Pátria da Costura. Então, espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, gente, então eu vou começar a apresentar os tecidos pra vocês. E o primeiro deles, eu bati o olho e tive um amor à primeira vista, que foi uma viscose floral e azul, que é essa aqui, ó. Eu amei essa estampa, achei super diferente, e eu comprei um metro e meio dela, que vai dar pra mim estar fazendo aí um vestido, né, um vestido curto, uma blusinha, uma sainha. Então, com um metro e meio dá pra gente fazer bastante coisa. Eu adorei esse tecido, tá? É uma viscose, 100% viscose, ela é mais fininha, e eu adoro trabalhar com viscose, adoro fazer peças com viscose, por isso que eu escolhi a viscose. O outro tecido que eu escolhi, gente, foi esse aqui, ó, que também é uma viscose. E eu achei bem bacana a estampa dele também, achei super diferente, e eu comprei um metro desse tecido aqui. Outra coisa bem legal que eu achei foi a trama dele. A trama eu achei bem juntinha, e é um tipo de viscose que eu não conhecia, né, onde, ó, o avesso dela é todo branquinho. A trama dela é toda diferente, eu achei bem bacana, e adorei o caimento dela, né, gente. Adorei, 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 adorei. O terceiro tecido que eu escolhi foi esse branquinho aqui, que eu adorei a estampa dele também, que me lembra uma estampa de brocado. Eu sou apaixonada por brocado, então, por isso que eu escolhi ele. E também, eu escolhi um metro dele. Né, igual eu falei, vai dar pra mim tá fazendo uma sainha, uma blusinha, né, ou até um vestidinho curto, dá pra fazer também. Então, essa foi a minha escolha. Eu adorei os tecidos, eles vieram cortados certinhos, não vieram cortados tortos, e também não vieram amassados. Então, eu super gostei, e vi que realmente é uma coisa fina mesmo. Outra coisa que eu achei bem legal, gente, é o preço dos tecidos. A loja da Máxima de Tecidos Finos, né, ela é mais voltada para os tecidos finos, né, onde você aí vai tá fazendo roupa de festa, roupa de madrinha, roupa de noivo. Então, esses tecidos, eles tendem a ser mais caros, né, por ser finos. É, e mesmo assim, eu achei o preço super acessível, é, em comparação aí a outros lugares que eu já fui, né, loja física e tudo mais. Então, se você vai ser madrinha, tá pensando em fazer um vestido, ou se você vai casar, né, tá pensando aí no modelo, acessa o site da Máxima, que você vai encontrar tecidos lindos, e com preço super bacana, que você, tenho certeza que você vai economizar. Outra coisa também que eu achei super 10, foi que você pode comprar a partir de 40 centímetros. Então, você pode comprar a partir de 40, né, que é o mínimo, e pode ir aumentando a cada 10 centímetros. Eu achei isso muito legal, porque aí você vai tá comprando o tanto necessário que você precisa. Porque uma vez eu entrei numa loja online, e tava escrito lá, né, uma observação que você só podia comprar a partir de 1 metro. Né, então eu não achei interessante, não achei viável pra mim, porque se eu vou precisar de menos, né, de uma metragem menor, aí eu vou ter desperdício, né, e aquela coisa toda. Então, achei super interessante isso. É... Como eu tinha falado do preço, por você tá comprando a metragem necessária, você também vai acabar economizando aí também. Gente, outra coisa super e mega demais, que eu achei também no site da loja, é que tem um cadastro especial pra você que é costureira, pra você que é designer de moda ou estilista, que é o Clube da Costureira. Então, você faz um cadastro especial lá, entra em contato certinho com eles, né, que eles fazem o seu cadastro. E aí, toda compra que você fizer, você vai ganhar um descontinho vitalício. Olha que legal! E aí, é bem bacana isso, gente, porque a gente que trabalha com isso, a gente sempre tá precisando de tecido, né, sempre tem encomenda. É... E se você, às vezes, né, quer comprar um tecido legal, um tecido diferente, um tecido fino, você tendo um descontinho, é... super ajuda no seu trabalho. Então, eu achei isso muito legal. E eu vou deixar o link da loja, é... que vai diretamente pro Clube da Costureira, pra você ler e saber mais sobre isso. Gente, e além dos tecidos, eles me enviaram duas revistas lindas. Essa aqui é da edição 2015-2016. Tem vários modelos lindos de noiva, eu tô apaixonada por todos eles. e tem dicas, tem decoração, tem... tem coisas pros homens também, pros noivos. Então, tem muita coisa bacana na revista deles. Inclusive, eu achei um modelo que eu quero me casar. Coisa muito difícil, porque eu tenho um gosto bem diferente. Então, assim, é uma revista completa pra quem tá pensando em casar, tá aí começando a organizar seu casamento. Então, eu super indico também essa revista. Vou deixar o link também pra você saber mais em como adquirir ela. Outra coisa que eu também quero falar é sobre o atendimento da loja da Máximos Tecidos Finos, que eu achei maravilhoso. Eles são super atenciosos. Eles também têm o WhatsApp. Então, se você quiser mandar lá o seu pedido, a sua dúvida, você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp. O atendimento deles é muito bom. Se você tiver alguma dúvida, tiver... querer saber mais sobre o tecido, então, você pode entrar lá, que eles vão te atender com todo carinho, tenho certeza. Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar todos os links aqui da loja, do WhatsApp da Máximos Tecidos Finos. Vou deixar o site da loja. Vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo. E se eu fosse você, eu corria comprar tecido, porque esses tecidos que eu pude comprar com eles, eu vou estar usando nos próximos vídeos, onde eu vou estar ensinando você a fazer a modelagem da peça e também a montagem da peça utilizando esses tecidos. Então, corre comprar o seu e bora costurar comigo. Então, gente, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí